Música Pessoal, mostrar um defeito aqui nesse monitor da Flanton Então, ele tem hora que dá imagem, tem hora que não dá, tá vendo? Tá meio estranho isso aqui, ó. Apertei aqui, ó. Agora foi, ó, ó, ó. Tá vendo? Ó. Bem desse lado aqui, ó. 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 Então, eu vou desmontar ele e nós vamos identificar esse defeito aqui, tá? Olha só. Bem aqui, ó. Bem aqui onde fica os botões, ó. Aperta da imagem. É, bom pessoal, eu abri e já fechei, conectei o cabo LVDS, é, encaixei ele direitinho e aí ele voltou a funcionar. Depois de um tempo, ele parou de novo, tá? E agora, ó, eu desligo do power aqui e ligo, ó, aí ele volta a funcionar aqui, tá vendo? Aí, ó, aí ele para do nada, tá vendo? Ó, desliguei, liguei, aí ele vai voltar a funcionar. Aí, agora ele para. Bom, vamos verificar aqui, danado esse aqui e já voltamos. Bom, desmontei aqui a... a placa, né? Fiz uma... dei uma olhada aqui, visual, tá? É, aqui estava meio solto, eu encaixei, né? E coloquei uma fita para ficar bem fixo, ok? Só que o problema, aparentemente, não é só aqui não, tá? O problema está nessa placa, tá? Eu estou vendo aqui, ó, um capacitor, ó, estufado. Esse capacitor eletrolítico. Eu vou tirar ele e vou trocar ele e vou dar mais uma olhada. Tá? Uma das coisas que a gente tem que dar uma olhada também é nessa parte aqui, ó, do inverter, né? Que ele acaba fazendo solda fria, tá? Esse circuito aqui que está pontilhado, ó, é o inverter, né? É o transformadorzinho, tá? E aqui é o conectorzinho, tá? Que é esse cara aqui, ó, né? Que é esse cara aqui, tá? E aqui é o circuitinho, né? É o inverter, tá? Então, eu posso dar uma ressoldada no inverter e aqui também nos conectores. Aqui pode ver que tem uns pingos de solda um pouco mais... Como se tivesse tido um aquecimento, né? São referente ao trafozinho, ó, de entrada. Tá? Então, eu vou dar uma ressoldada também neles, ó. Trafo de entrada, ó. Tanto no primário, quanto na saída aqui no secundário. Nós temos uns pingos de soldas. Como se tivesse já esquentado e tal, né? Então, vou dar uma olhada nele também. E esse capacitor eu vou substituir ele, porque ele inchou legal. Se você dá pra ver aí, ó. Mas ele tá inchado. Então, troquei o capacitor. Do menos que ele tá inchado, né, ó. Troquei o capacitor. Ele até tava com essa ponta aqui, ó. Meia mole. Tá? Esse terminal. E nós vamos fazer o teste agora, né? Ver se tá ok. Dá pra entender, ó. Eu liguei o flash. Mas chegando bem próximo. Não sei se vai dar pra vocês enxergarem aí, ó. Acho que não vai dar pra enxergar, tá? Mas quando chega bem próximo com a luz. Ele mostra que tem coisa lá, ó. Tá vendo? Que a máquina tá ligada. Só que ele tá apagando o blacklight. Tá? Bom, então vou mostrar aqui o que eu fiz, tá? Eu fiz umas ressoldagens nessa parte do circuito inverter. Tá? E eu testei. Tirei esses capacitores fora. Todos esses aqui. Testei. Aqui tá bom. Só tinha aquele estufado mesmo. Tá? Tirei esses capacitores aqui também, tá? Tirei todos esses azulzinhos aqui pra testar. E encontrei esses dois. E esses dois aqui, ó. Alterado. Que ele tá aqui, ó. Só que tem um problema. Vou mostrar aqui. Bom, conforme ele tá mostrando ali no aparelho. Era pra dar dois mil e duzentos. E veja que ele vai subindo, vai subindo. Era pra dar dois mil e duzentos picô farad. Mas ele sobe. E vai indo, né? Até uns dois pontos oito. Mais ou menos, né? Então ele fica alterando o valor. Então eu falei. Eu acho que esses caras aqui. Ou meu... Só que o que acontece? Todos eles estão dando essa medida, né? Deixa eu botar outro aqui. Ó, mais outro que eu tô botando. E vai subindo, né? Vou botar um outro aqui também. Olha só que ele já foi... Esse subiu até que mais rápido, inclusive, né? Olha a outra aqui, ó. Mais um, ó. Esse daqui já foi... Nenhum jato aqui pra cima, né? Já tá dando dois pontos oito, né? Então já subiu legal e vai continuar subindo, né? Aí que tá. E aqui também, ó. Botei outro aqui. Ele vai subindo. Só que é mais devagar. Tá vendo? Mas ele vai subindo. Bom, a grande questão é... Eu já fiz a aferição, tá? Aqui no... A calibração aqui no aparelho. Tá? Então ele tá calibrado direitinho. É... Mas ele tá dando essa medida aqui. Tá? Então, esse aparelho, ele não é muito bom pra medir medidas assim quando é muito baixa, né? Pico Farad e tal, né? Dois mil e poucos Pico Farad. Só que eu achei estranho, porque... Quando a gente pega um capacitorzinho de menor valor, tá? Tipo esse aqui, ó. Ó, esse aqui é de 470 Pico Farad. Eu vou colocar aqui. Vou fechar. Ó lá. Ele é de 470. Aí ele tá dando 433 Pico Farad, né? Ele tem a tolerância dele, é claro. E... Só que ele vai continuar correndo esse número bem lentamente, né? Então é assim. Realmente, ele não... Não tá... Por mais que eu coloquei a ponteira de prova, fiz a calibração, ele ainda não mede tão... Não tem uma medida tão eficaz esse aparelho, ao meu ver. Realmente eu tô desconfiando desse componente aqui, tá? Que deve estar alterado. Bom, o que que eu fiz? Eu acabei colocando o outro. Só que eu não sei se vai dar certo. Porque eu fiz a seguinte substituição. É claro, né? Não deveria fazer isso. Mas... Acabei fazendo a seguinte substituição. Esses capacitores é de... Ele tá marcando no corpo de... É... 2, 2, 2, 2, e aí o número significativo de 0. Então são dois zeros, né? Então vai dar, ó... 2.200 picofarad, tá? Já esse cara aqui, ó... É 4, 7, e aí tem 1. Número significativo de 0, é 0. Então é 470 picofarad. E a diferença é muito grande. 470 picofarad para 2.200 picofarad. E eu vou fazer essa substituição. Não sei se vai dar certo. Que eu acredito que é ele. Mas vou fazer a substituição. Bom, pessoal. É... Descobri o defeito aqui, tá? E vou mostrar aqui pra vocês como fazer o teste. Eu usei... Eu usei um indutorzinho desse daqui, ó. Tá? Que eu tirei de... Uma fonte de computador. Perfeito? Então aqui nós temos um enrolamento primário. Que é esses dois... Esses dois aqui é o enrolamento primário. Tá? E aqui é o enrolamento secundário. E aqui é o núcleo de ferrite. Essa bobina não tem nada a ver com a outra, tá? Elas não... Elas não se encostam. Tá? É um enrolamento aqui, né? É o início da bobina. E o final da bobina tá aqui, né? Então aqui, ó. Nós temos a primeira bobina, o enrolamento. Ela entra aqui, enrola e sai aqui. Primeira bobina. Aí temos a segunda bobina. Ela entra aqui, enrola e sai nessa outra ponta aqui. Tá? Segunda bobina. Então nós temos um núcleo de ferrite. E ele faz uma indução magnética pra... É... O outro lado aqui, né? Feito isso, eu usei um resistorzinho aqui, ó. 15K ohms. Tá? Então eu peguei um resistor de 15K. Liguei um LED. Tá? Nessa bobina. E aí na outra... Eu liguei aqui, ó. É... Uma garrinha jacaré. Uma garrinha jacaré. Eu liguei aqui no GND, ó. Esse aqui é um ponto GND, tá? E aí, liguei... É... A garrinha jacaré eu liguei aonde? Aqui, ó. Num dos polos dessa outra bobina aqui. E a outra bobina... O outro lado da bobina ficou livre pra mim. Então feito isso... O que que eu faço com o GND, ó? Feito isso... É... Aqui tem um botãozinho liga e desliga, né? Eu começo testando essa primeira bobina aqui, ó. Pra ver se tá chegando aqui pra mim, né? Então quando eu aperto o botão, ó. Eu ligo. Aí veja que ligou o LED e apagou. Tá vendo? Ó, vou desligar novamente. Esse LED, ele vai ligar por um curto período e vai desligar. Ó. Ligou. E aí ele entra em corte. Tá? Mas essa bobina, ela tá me mandando o sinal. Certo? Que é aqui, tá? Aqui nós temos um ponto GND. Tá? Então nós temos a bobina e um ponto GND. Tá? Aqui nós temos a bobina. Tá? Então vamos ver essa bobina aqui, ó. Desliguei. Liguei novamente. E veja que ela ligou e desligou. Ou seja, o sinal do inverter tá chegando aqui, tá? Mas ainda assim, não tá segurando. Vamos ver nessa outra bobina aqui. Desligar. Ligar. Ó, ela ligou e desligou novamente. Certo? Então, esse fio aqui, ó. Olhando aqui, tá? O fio mais grosso é o sinal positivo. Tá? Então o fio mais grosso aqui, ó. É esse sinal. Esse sinal aqui tá chegando. Aqui é um terra. Tá? Que fica nesse ponto aqui. Aí nós temos esse mais grosso azul. Que é esse sinal. Tá chegando. E aí temos um preto. Que é o terra. Tá? O terra que é esse ponto aqui. Ok? Aqui nós temos... Aqui nós temos... Nós temos também esse cara aqui. Que é esse azul. Tá? Esse azul mais grosso aqui na ponta. Vamos enxergar aqui, ó. Esse aqui é um sinal positivo. O azul na ponta. Que é esse pontinho aqui. E aí temos o preto. Que é esse ponto aqui. Tá? Que é o GND. Aí aqui nós temos o rosa. Que é esse ponto aqui. E aí nós temos um pontinho. Que é o GND. Tá? Bom. Agora olha só que interessante, pessoal. Quando eu ligar aqui, ó. Eu vou receber, ó. E agora ele vai manter. Ligou o blacklight. Tá? Ele ligou o blacklight. Então. O que que eu vou fazer aqui? Tá? É... Ó. Nesse outro ponto não vai dar em nada, ó. Novamente aqui, ó. Nesse outro ponto. Ó. Ele liga e desliga. Tá? Bom. Então o que que eu vou fazer aqui? Tá? Pra corrigir o problema. Pra resolver o problema. Bem simples. É... Tá faltando eu receber... Um ponto GND aqui, ó. Tá? Vai resolver o problema com o ponto GND aqui. Então o que que eu vou fazer, ó. Esse fio já tá soldado no GND. Eu vou cortar ele aqui. Bom. Então... Agora eu vou soldar ele aqui, ó. Deixa eu desligar aqui primeiro, né? Agora eu vou soldar aqui, ó. Nesse ponto. Tá? Vou ligar. Vocês vão ver já direto na tela. Aí, pessoal. Agora eu vou ligar o botãozinho aqui, ó. Pronto. Tá funcionando. Tá? Voltou aí, ó. A funcionar. Voltando aqui. Mostrar pra vocês. Rapidamente. Aí. Que esse diacho aqui, tá? Ó. O fio lá, né? Eu soldei. O fiozinho vermelho. E a tela aqui, ó. Funcionando, tá? Eu vou montar ela só. É isso aí, pessoal. Agora tá funcionando aí o monitorzinho. Tá vendo? Perfeito. Tá? Resolvido o problema. Bom, pessoal. É isso aí. Obrigado por assistir. Se inscreve aí no canal. Compartilha com os amigos. E até uma próxima videoaula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí